A população de Americana vai ganhar uma nova praça de lazer, convivência e atividades físicas aqui na Avenida Brasil, um dos principais cartões postais da cidade. Os trabalhos são executados pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme projeto da Secretaria de Planejamento, e já foram iniciadas com a demolição do imóvel que existia aqui no local. A vegetação existente no local deverá ser mantida. O prefeito Chico Sardelli define essa obra como uma excelente novidade para os americanenses, especialmente para aqueles que gostam de praticar atividades físicas no local, que utilizam muito da avenida para corridas e caminhadas. A obra inclui limpeza geral do terreno, concretagem do piso, instalação de três equipamentos de academia ao ar livre, com duas estações de musculação em aço inox e uma multistação de calistenia, uma implantação de espaço específico para demais atividades físicas, mobiliário urbano como bancos e lixeiras, bicicletário, bebedouro, canteiros de grama, construção de uma rampa de acessibilidade para PCDs e instalação de iluminação de LED. A construção da praça é custeada pela Prefeitura de Americana por meio do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que conta com recursos oriundos de taxas aplicadas em novos empreendimentos e dotação orçamentária, reservadas para execução de obras de infraestrutura, saneamento e mobilidade urbana. Os equipamentos da Academia ao ar livre foram provenientes de doações. Isabela Braz, para a Rede Todo Dia.